Olá, vamos aos destaques da tarde desta quarta-feira, 13 de setembro. Terminou agora há pouco o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro. O interrogatório durou pouco mais de duas horas. Essa foi a segunda vez que Moro ouviu o ex-presidente. Lula é acusado de receber um terreno da Odebrecht, onde seria construída a nova sede do Instituto Lula em São Paulo. Segundo a denúncia, o ex-presidente também recebeu da empreiteira um apartamento vizinho ao dele, em São Bernardo do Campo. O repórter Guilherme Venaglia está em Curitiba e traz as atualizações. Boa tarde a todos. Estamos aqui no Museu Oscar Niemeyer, no bairro Centro Cívico, em Curitiba, onde acontecem os protestos a favor da Operação Lava Jato e em defesa da atuação do juiz Sérgio Moro. Os militantes estão defendendo a condenação do ex-presidente Lula e consideram que ele é culpado de ter recebido propina de empreiteiras que têm contrato com a Petrobras. Os militantes que apoiam o presidente Lula se encontram na Praça Generoso Marques, no centro de Curitiba, onde Lula deve falar por volta das 18 horas. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, manter o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, à frente das investigações contra o presidente Michel Temer. Dos 11 ministros, nove votaram. Apenas Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes não participaram da sessão. Com o pedido de suspensão de Janot, Temer tenta impedir que o procurador-geral apresente uma nova denúncia contra ele e abra novos inquéritos. E o PSD convidou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para disputar a presidência da República pelo partido no ano que vem. A informação foi confirmada pelo deputado Marcos Montes, de Minas Gerais. De acordo com Montes, Meirelles respondeu à proposta com um sorriso. O deputado disse ter convicção de que Meirelles vai aceitar a proposta. O giro fica por aqui. Mais tarde, às sete da noite, o colunista Augusto Nunes e o editor Silvio Navarro comentam o depoimento do ex-presidente Lula no programa Estúdio Veja. Essas e outras notícias você acompanha em veja.com.